E aí pessoal, beleza? Eu sou o Mike e hoje eu vou dar uma dica aqui sobre como fazer a ligação de uma lâmpada piloto que é aquela lâmpada que tem no painel ali que mostra quando o alternador está carregando ou não respondendo a dúvida aí do Rogério pelo Facebook aí então essa dica aí vai ajudar ele com relação a... ele quer instalar um alternador num trator que o painel do trator lá não está funcionando e tal e ele quer fazer esse tipo de ligação aí então eu vou mostrar primeiro aqui como que seria um esquema elétrico desse tipo de ligação porque às vezes explicando no papel como que funciona às vezes fica difícil então eu vou fazer ele tanto no papel ali escrito como é um esquema elétrico como seria o esquema elétrico dele e depois realmente como que ele funcionaria a ligação dele então vamos agora ali pro teste que eu vou mostrar respondendo aí ao Rogério então chegando aqui eu tô com um esqueminha que eu fiz aqui explicando ali pro Rogério como que funciona então a lâmpada piloto é aquela lâmpadazinha que acende ali no painel quando a gente vira a chave né ela acende aqui então como que vai funcionar aqui então aqui eu desenhei o alternador aqui a bateria, a lâmpada piloto que vai lá no painel o fusível e o comutador de ignição que seria a chave ali quando a gente vira pra bater o arranque né do alternador ele tem o B+, que é um parafuso grosso que tem ali no alternador vai ligado direto no positivo da bateria e onde vai ligada a lâmpada piloto aqui é no D+, então desse D+, ele vai passar por uma lâmpadazinha a potência dela aqui pode ser uns 5 watts da lâmpada ela vai passar por um fusívelzinho aqui de uns 5 amperes e do fusível ele vem do comutador de ignição que seria um pós-chave o que que é esse pós-chave que é o mais 15 aqui e o mais 30 seria vindo direto da bateria né então ele vem direto da bateria chega ali no comutador de ignição quando a gente vira a chave pra bater o arranque aqui antes de bater o arranque ele vira esse positivo mais 15 aqui que é o pós-chave então esse pós-chave aqui ele vai chegar positivo no fusível aqui estando o fusível bom ele passa positivo e vai chegar na lâmpada lá do alternador ele vai vir um negativo isso aqui sem o motor funcionar seria desse jeito aqui então assim positivo e negativo a lâmpada acende quando a gente bate chave aqui o motor começa a funcionar o alternador começa a girar acima de 800 RPM aqui ele vai começar a mandar um positivo nesse fio aqui do D-Mais ele vai mandar um positivo fazendo com que a lâmpada apague então é assim o funcionamento da lâmpada piloto quando o alternador tá bom nesse tipo de alternador aqui mais antigo né sem a rede cam, a rede lim é assim que ele funciona então ele manda um positivo aqui ele vai mandar um positivo fazendo com que que fique dois positivo apagando a lâmpada piloto indicando que o alternador tá gerando carga e carregando então esse é o esquema no papel como que seria então na prática eu vou mostrar aqui na bancada aqui como que como que ele funciona na real então assim eu fiz um esquema simplificado digamos assim de como funcionaria então aqui é o positivo aqui é o negativo da bateria então ele vem aqui então como que a gente faria esse circuito a gente segue o fio então aqui do lado positivo da bateria positivo vem até o comutador de ignição que seria essa chavezinha aqui que eu vou ilustrar com essa chavezinha aqui ó então vem do positivo passa pela chave que seria o nosso comutador de ignição da chave ele vai passar pelo fusível ó da chave passa pelo fusível então o outro lado do fuzil vem essas garrinhas elas estão grudadas aqui porque na verdade eu uso pra testes eles né então uma garrinha tá grudada na outra mas é como se fosse um fio só aqui ó então essa parte do fusível até a lâmpada aqui ó vem do fusível até a lâmpada e da lâmpada vem até o D+, que seria esse carinha aqui nesse tipo de alternador aqui Bosch né então tem diversos outros modelos mas a ideia basicamente é essa então esse alternador ele tá fora da banca que eu não vou fazer ele funcionar mas é assim que ele ele funciona então ele é D+, tá escrito ali ó no D+, o B+, dele seria esse parafuso grosso aqui ó o B+, então é da bateria B positivo bateria positiva e aqui tá um terra que eu que eu pluguei nele aqui ó usando a a bancada de teste de alternador acima aqui no e-card eu coloco a como fazer essa bancada de teste aqui algumas dicas e no nosso curso lá de elétrica automotiva tem um bônus que é referente a essa bancada que eu explico ela o passo a passo como fazer e economizar fazendo a sua bancada de teste de alternador então aqui como que vai funcionar esse teste aqui então aqui eu tô nesse caso aqui eu tô com a chave desligada a lampadazinha tá apagada quando eu ligar a chave aqui ó ó liguei a chave ó ligou a lampadazinha ó então o que que faltaria agora é eu bater chave aqui fazer o motor funcionar ou ligar na bancada né então lá no curso de elétrica automotiva tem diversos testes usando a bancada em que eu indico como que que a gente testa essa lâmpada quais os problemas dentro do alternador testes que a gente pode fazer pra resolver defeitos relativos ao alternador arranque usando essa bancada mas aqui teoricamente seria isso então ó ele vem do demais aqui passa pela lâmpada da lâmpada ele passa por um fusível de proteção aqui de 5 amperes vem lá do do comutador de ignição ou uma chavezinha assim mesmo ó mas o problema aqui é que não pode esquecer essa chave ligada né se esquecer ligada essa lâmpada aqui vai matar a bateria né então por isso que tem que ser um pós-chave se botar um positivo direto aqui ele vai acabar matando a bateria né então a ideia sempre é é não deixar a bateria morrer colocando essa chavezinha ou no pós-chave né então ele vem até o positivo aqui fechando o ciclo de funcionamento dele então ele entrou em funcionamento ele vai mandar um positivo fazendo com que a lâmpada apague indicando que o alternador tá em bom estado carregando a bateria então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e deixa aí nos comentários aí suas dúvidas suas sugestões não esquece de deixar o curtir dar seu like aí e até a próxima um forte abraço valeu